O que são eles? O que querem de mim? O que são eles? O que vieram daqui. O que são eles? O que vieram dali. Não tem desse mundo, nem desse sistema. E é de dominar toda vida a terreno. Estou dizendo eles não vão subir. Bricce vai navegar, evitar seduzir. Estou dizendo e não vão fugir Seguem tão rápidos, abelos e tudo a vir Não sei porquê, me observam dali Não sei porquê, me observam daqui Sou senhor da minha vida, faço meu dinheiro Mano, dama, nunca a morte, pela vida terrena Estou dizendo e não vou mais dormir Confiar, esperar, me sentar daqui Estou dizendo e não vou mais fugir Guerre a limitar, me molar, fugir Uma noite ou outro tempo cheio, me saiu cedo Que fomos, a vida que vem Estão perdendo tempo, de vencimento Aqueles no nosso time Se abertar no seu dedo Eu não sei Não sei porquê, me observo Minha vida nunca sei Se eu me for, faço se repobrir Se eu voltar com o chique É muita festa pra mim Estou dizendo e não vou mais fugir Confiar, esperar, me servam daqui Estou dizendo e não vou mais fugir Guerre a limitar, me molar, fugir Se eu me for, faço se repobrir Se eu voltar com o chique É muita festa pra mim Estou dizendo e não vou mais fugir Não vou mais errar é